E com isso pode ser o fim da era Rascaeta no Flamengo. Bomba! O seu empresário, André Cury, veio a público falar que vai receber uma ligação do Alnace. Sabe quem é o Alnace? É o time do Luiz Castro, que tá lá o Cristiano Ronaldo pagando um bilhão pro Cristiano Ronaldo. Levou o Luiz Castro, técnico do Botafogo líder, botou dinheiro na mesa pra caramba e vai comunicar ao Flamengo assim que chegar a proposta. A multa do Rascaeta é 50 milhões de euros, tá? Dá aproximadamente 300 milhões. Mas se eles vêm com 40, leva, cara. Já dá 250 milhões ali, mais ou menos ali. Vai levar. E porque também eles botam um salário absurdo. Tipo assim, já a pessoa, o Rascaeta tá ganhando 20 milhões por mês. No Flamengo ele ganha 1, 1,5. Irmão, essa aí é pra não dormir mesmo. Essa informação é pra não dormir. Vamos esperar chegar a proposta, vamos ver quanto que vai ser a proposta desse salário pra ele. Se chegou pro Pedro 9 milhões, pode chegar a 20, ele vai, mano. 20 milhões de salário. 200 milhões de Flamengo, 250 milhões de Flamengo. Vai sair. Vamos esperar, vamos esperar. Mas tô nervoso, tô nervoso. E sair vai tirar meu sono. De verdade. O Rascaeta é o melhor jogador do Flamengo disparado. É Rascaeta dependência. Tudo bem. Ah, pega o dinheiro contato do Claudinho. O De La Cruz. Eu não quero saber, irmão. Nenhum deles vai substituir o Rascaeta. Não, tô fora. Na moral. Vamos esperar. Vamos. Vamos. Obrigado.